O fact-checking, é engraçado que o fact-checking parece um mercado novo, uma necessidade nova, mas é apenas o resultado deste processo de desmaterialização, do fornecimento da informação de confiança. Então, é passar ao... Bom, não em relação aos fact-checkers, em relação à necessidade das pessoas de terem confiança na informação, é passar para elas o ónus da coisa, que é ao deixar de pagar, ao deixar de pagar e ao deixar de saber exatamente onde é que encontra a informação de confiança. Foi exatamente esse o preço que o público pagou, ou começou a pagar, pela inexplicabilidade dos meios tradicionais de comunicação. As pessoas não se aperceberam de que o grande desafio delas, a partir do momento em que não considera preponderante para a sua vida ter imediato acesso à informação de confiança, é passar a receber o ónus de tentar descortinar onde é que ela está no meio de tanta oferta de coisas parecidas. Ou seja, é como se tu, das duas uma, ou tu acreditas sendo um pubertano, sendo um indivíduo que não tem dinheiro, mas a quem oferecem a possibilidade de comprar um Ferrari por 50 euros, se tu não desconfiares, tu vais acreditar, como é que tu vais acreditar que é possível comprar um ride um Ferrari por 50 euros, mesmo que tu queiras muito ter um Ferrari e aquele senhor seja o sonho da tua vida? É pá, e eu acredito que ainda há malta que metia lá os 50 euros na mão do gajo, que tu tenta vender. E isso, eu acho que é, porque não é visível a todos os momentos. As pessoas não têm a necessidade de informação fiável, com a mesma premência, num período de pandemia, confinados em casa, sem saber se é seguro sair ou não, ou sem saber se vai sobreviver se não usar máscara ou não. E nessa altura, este tipo de alturas, ou quando te caem mísseis em cima e estás numa Síria qualquer desta vida, e queres saber se podes mesmo ir buscar água ou não, se vais viver ou não, ou até quem é que te está a mandar os mísseis para cima da cabeça. Claro que nessas alturas é muito evidente que ter a informação de confiança é a coisa mais importante da tua vida, mas no dia-a-dia, apesar dessa necessidade de informação fiável para tomar as tuas decisões do dia-a-dia ser igualmente premente, tu não a sentes como vital, não a sentes como obrigatório, não a sentes como primeira necessidade, não é? Primeira necessidade. E então, tu tendes a ficar confortado com isso e não te apercebes que o preço de ter de borla, o preço da tua vontade de ter de borla a informação e de a sentir como uma borla óbvia, coloca exatamente na tua mão, e tu nunca tivesse tempo para isso e não é agora que vais ter, ser o fact-checker de fazer parte do trabalho que era do jornalismo, aquele que é mais caro, aquele que gosta e gasta mais tempo ao jornalista. Tempo é exatamente aquilo que ele deixou de ter, por estar mais preocupado ele próprio em saltar para a jangada e em ter jangada antes de poder rumar a algum lado. Tu conseis rumar a algum lado numa jangada, mas primeiro tu precisas estar em cima dela e precisas que ela exista, não é? E dito isto, as pessoas abdicaram sem assinar contrato, abdicaram de... de ter um sítio exato onde iam buscar essa informação quando a sentirem como vital. Ou não, ou quando ela for vital e elas nem sequer a sentirem. E aí abre-se então o mercado do fact-checking, mas... E hoje em dia há até especialistas em fact-checking. Como é que pode... Como é que pode haver uma especialidade de fact-checking? O fact-checking é exatamente... O fact-checking é a base de todo o jornalismo. É uma coisa estranha, é, pá. É a mesma coisa que não consigo arranjar uma boa figura de estilo, mas o termo é... O termo dá conta da infelicidade, sobretudo. O fact-checking ser um mercado, uma oportunidade, até para a criação de novos organismos, dizendo a antiga, é a forma mais aflitiva de berrar a indesecuibilidade do projeto de negócio jornalístico agora, neste meio de expressão. Nós ainda não tivemos para o jornalismo o Bruno Nogueira desta vida. Dir-me-ás assim, ah, e tal o observador consegue transformar-se numa... numa plataforma online, e acaba de conseguir subir a sua sustentabilidade enquanto projeto online. Eu não tenho a... Não tenho a certeza, até duvido, que exista, incluindo este, algum projeto que se sustente, sem ser da forma clássica, com um forte investimento. Com um forte investimento que não advém, obviamente, dos add-ons, dos cliques ou dos likes, e continuo sem achar. Nós até já temos bitcoins, mas... Mesmo os bitcoins que já fizeram no processo de dinheiro, a tal democratização da... Tu ainda não vais com o cartão de bitcoins com muita facilidade ao supermercado. Ainda vais mais facilmente com o cartão de refeições, em termos de novidade, não é? Que não seja o multibanco. Vais com o cartão de refeições, mas ainda não vais com o de bitcoins, mas também não vais lá, de certeza, com nenhum de likes ou de... ou de coraçõezinhos que conseguiste adjudicar às pessoas na reação à notícia que partilhas nas redes sociais. Portanto, é grave, é grave, se o jornalismo não tiver aproveitado esta oportunidade que o Covid deu para demonstrar à sociedade e à saciedade a sua relevância absoluta para a vida das pessoas, e não sei se o conseguiu de facto, teve aqui uma oportunidade, mas a viabilidade online ainda a vejo nos projetos, uma aspiração de viabilidade online, desculpa, fazendo a pescadinha em relação à resposta àquilo que estava a falar do Bruno Nogueira, só agora começa a haver uns lives de oportunidade para as outras áreas, mas não necessariamente para a informação. O fact-checking só é uma oportunidade enquanto o jornalismo não conseguir ser por ele só jornalismo. Mas, mais uma vez, qual é a viabilidade até dos sites de fact-checking, de que forma é que ela se vai viabilizar financeiramente, mostrando apenas às pessoas que é de facto a viabilidade é uma necessidade absoluta e esse mérito até esses sites têm, esses projetos têm, têm muito. A questão é que a sustentabilidade deles também vai viver da forma como as pessoas estejam dispostas a pagar por essa necessidade. E não sei até que ponto é que não vai clonar apenas o problema do próprio jornalismo, aquele que criou o problema para o qual esses mecanismos existem. Tchau.